Agora sim, cheguei na praia do Perigoso. É aqui, ó. Aqui atrás de mim. Tem bastante gente. Já veio aqui dia de semana já. Tem quase ninguém. Tava com até pelo menos uma meia dúzia aí de frequentadores, de trilheiros, de mochileiros, de pessoal que gosta de fazer acampamento. É muito linda, gente. Vale a pena e compensa aí você levar aí 50 minutos, uma hora, uma hora e meia, duas horas de trilha, dependendo do seu ritmo. E chegar aqui, tem essa praia aí. Mas tem que ter cuidado, hein. Essa praia aqui, ela é brava mesmo. Ela bate forte. Ela tem aí uma correnteza aí que puxa você lá pra dentro do mar. Tá bom? Então quem vier aí, todo cuidado. Valeu? Vai estar com você?